Um soldado da Guarda Metropolitana de São Paulo é baleado numa briga de trânsito. Uma das balas acertou as costas do soldado e ele corre o risco de ficar paralítico. A briga de trânsito começou aqui na rua São Joaquim da Barra, na zona leste, bairro de Hermelino Matarazzo. Uma rua bastante calma, com pouco trânsito, nós estamos no meio da rua, até agora não passou ninguém. Mas na terça-feira à noite, os moradores vizinhos aqui ficaram bastante assustados. De repente, por volta das sete horas, dois carros pararam em alta velocidade aqui. Um Fusca e um Fiat. No Fusca, o guarda civil metropolitano Álvaro. E atrás, o motorista com a sua esposa e uma criança no banco traseiro. Segundo as testemunhas, Álvaro desceu do Fusca armado, já com uma arma em punho. O motorista do Fiat não pensou duas vezes. Sem descer do carro, apoiou o braço na porta e começou a efetuar três disparos. O primeiro acertou Álvaro, foi baleado bem aqui. O tiro pegou no seu braço esquerdo. E um segundo tiro acertou as suas costas logo que ele virou. O terceiro tiro, vamos dar uma olhada. Veio parar nesse muro. As pessoas que estavam na frente deste bar, no momento, socorreram Álvaro até o hospital de Hermelino Matarazzo. E o motorista do Fiat fugiu em disparada. Foi rapidinho, mano. Desceu, sacou, atirou e caiu fora. Bom, nós estamos no quarto andar já do hospital Hermelino Matarazzo. Vamos até o quarto, onde o Álvaro se encontra internado sob observação. Nesse quarto aqui, nós vamos pedir licença. Ele está por aqui. A Helene, esposa dele. Tudo bem, Helene? E o Álvaro, sob cuidado. Álvaro, está melhor? Mais ou menos. O que você espera que aconteça agora? Lógico, você fica bom, mas e depois? Contar a esse motorista, que a gente ainda, contudo, contudo, que a nossa justiça falha demais, mas a gente gostaria que botava fé nela para ele chegar e ficar no mínimo preso, né? Essa pessoa está solta, então como ele fez isso com o meu esposo, ele pode fazer isso com outras pessoas e ser pior do que foi com o meu esposo, né? E o que a gente quer é isso. Ele está sendo até muito bem tratado aqui no hospital, mas eu queria que tivesse um neurologista, né? Que acompanhasse melhor o caso do meu esposo. Vale a pena o motorista andar armado no trânsito de São Paulo hoje? Eu, no meu ponto de vista, eu ando armado durante o serviço, ou do serviço para casa ou de casa para o serviço. Do restante, dificilmente eu ando armado. Não gosto, chama muita coisa ruim. Você condena, então, essa atitude? Eu condeno o uso de arma. O caso foi registrado aqui na Delegacia de Polícia do Jardim Popular, na Zona Leste. A polícia conseguiu levantar a placa do Fiat envolvido no episódio, o KR 7558, e o proprietário seria Nelson Delfino dos Santos. Mas até agora não se sabe se este carro foi transferido para uma outra pessoa, ou seja, se o Nelson é realmente o autor dos disparos. Como hoje é feriado e amanhã ponto facto ativo, a investigação só retoma no começo da semana que vem. E aí sim, será possível, ou a polícia tentará chegar ao autor destes disparos. Cesar Trale, aqui e agora. E aí E aí E aí Obrigado.